O Ministério da Educação divulgou nesta sexta-feira as notas de avaliação das instituições de ensino superior brasileiras relativas a 2013. As notas dizem respeito ao índice geral de cursos avaliados da instituição, além do conceito preliminar de curso e o conceito ENAD de 2013. Este último especificamente avalia o desempenho dos alunos matriculados em cursos de graduação em relação ao conteúdo programático. Esses índices de qualidade avaliam as instituições de ensino superior de todo o país. As notas e a lista das instituições estão disponíveis no site da Imprensa Nacional. De Brasília, Daniela Almeida. Obrigado. Obrigado.